Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos. Meus amigos iniciando aqui mais um vídeo para o canal no sítio aqui ó, na visão do paraíso. Estou aqui alcançado assim de cano de meia, de 25, cola, fósforo, fita, isolante, já vou pronto, já preparado né, para não estar ir e voltando pegar alguma coisa aqui na mansão. É isso ai meus amigos, vou levando aqui ó, um abacarquizinho ali para os TU, para os TU, tem bastante TU ai, vou levando um abacarquizinho para eles, fortalecer, deixar os bichinhos fortes ai. É isso ai, vou trabalhar ali agora fazendo ali uma instalação ali, instalar umas mangueiras ali para continuar aguardando ali as plantações, colocar uma chave ali, vou dar uma organizada né. E vamos lá acompanhando aí passo a passo passar o dia a dia do Luciano ai. Vamos que vamos. O serviço não para. É isso ai, com certeza o serviço aqui é o que não falta. aqui um regador acho que rega. É uma torneira aqui para que não tenha ordem aqui né. A gente vai levar aqui né. Olha aqui né. Vou colocar aqui né. Enfim ele. é isso aí meus amigos esse canino tá furado aqui ó tá bastante ressecado bastante zoado já que vai aguentar passar o fita isolante melhor eu vou passar uma fitazinha aqui para ver se dá para usar uns dias né é isso aí se a água não tirar né é isso aí meus amigos tem uma chavezinha vou mostrar o serviço que eu fiz na instalação e agora vem ó mostrar a galeiga doce trabalhando ó a mulher da produção já limpou já um toro e um bom já ó a cara e coragem cara crachá cara crachá cara crachá cara crachá é isso aí essa mulher é demais já encharada a produção depois eu bati ela deixa ela bem moladinha viu puxar mais para baixo manda eu não manda os pés da banda amanhã eu puxo lá para baixo eu vou subir com essa levada até lá em cima abrindo esse é isso aí meus amigos agora eu vou mostrar para vocês ali agora é o serviço que eu fiz ali na encanação né vou mostrar para vocês aí serviço tem muito para fazer tem muito serviço para fazer aqui não é um sítio como vocês viram aqui meus amigos eu estava aqui ó né nessa instalação aqui né puxei estava fechando a água que drogando esse cano aqui ó mas já estava denificando ele para vocês eu passei uma fitazinha aqui ó passei uma fitazinha mas ele ainda está vazando um pouco porque estava drogando o cano para não passar água para cá nem para água ir lá para outra plantação lá eu peguei coloquei aqui essa chavezinha fechei a água a invitado está torcendo aí o cano né quando quiser colocar aqui pagou aqui é só conectar o cano aí novamente e abrir a água aí né eu ia instalar essa mangueirinha fina mas a encanação aí né tem que comprar aí uns uns reparou aqui já para colocar né tem que comprar aí uns adaptadorzinho de 20 com a redução de meia é para fazer as instalaçãozinha para instalar tudo aqui mas só instalando só até ali no meio já dá porque ali eu coloco outro as pessoas ali né coloco outras pessoas ali água tudo ali que eu coloquei lá em cima na plantação e agora meus amigos vou mostrar para vocês agora né a água lá em cima né como vocês já viram né mas a água está chegando um pouco fraca ali ó na mansão eu vou lá em cima ali deve ser sujeira lá em cima na tela lá em cima mas eu vou mostrar para vocês e tal os materiais que eu tava trabalhando com ele ó faca o fósforo né tem liga aí tem a cola fita isolante tudo que eu tava precisando para mim trabalhar aí agora eu vou subir por aqui eu vou dar uma paradinha aqui meus amigos né que vai ficar ruim para filmar aqui subindo nessa essa essa serra aqui lá em cima eu mostro para vocês até daqui a pouco meus amigos meus amigos serra foi boa cansei já e não cheguei em cima ainda tô quase chegando aí nesse barrilzinho azul aí olha a distância que eu já subi já meus amigos lá debaixo da estrada que é alto em um ó a minha banda boa para subir olha o barulho da água já descendo na encanação vou mostrar para vocês a encanação de água desce vocês já viram né nos meus outros vídeos trabalhando aqui né e aí e aqui meus amigos a água vem lá da minha banda que nem vocês viram na trabalhando lá e crente limpando né ela despecha aqui dentro nesse ralo para não ir com muita sujeira lá para baixo para não entubri a encanação aqui ela pega aqui ó e desce olha aí já ok ó tirar aqui essa sujeirinha vamos empatar a passagem da água vamos empatar a passagem da água e aí tá vendo agora meus amigos passo a passo aqui ó de onde tá indo água lá para a plantação da mansão né nos outros vídeos vocês viram né a trabalhada que nós demos aqui é soltar mágoas lá aqui meus amigos por isso que a água tá chegando um pouco fraca lá tá vendo mas a sujeira que tá aqui tá vendo mostrar aqui pra vocês essa sujeirazinha aqui empaia de descer bastante água lá pra mansão a telazinha pra segurar a sujeira nessas folhas né e essa daqui é que tá com sujeira mesmo a água tá até transbordou aqui ó água tá descendo aqui pela meia bandazinha aqui ó por isso que a água tá chegando um pouco fraca lá na mansão quando chega com muita força lá as pessoas trabalham trabalha bem bem até demais olha a sujeira que tá aqui ó bastante sujeira aqui ó ó a sujeira tava no ralo aqui ó tá tapando a tela aí através disso aqui tá vindo um pouco tá vindo bastante água ainda para mansão lá né mas por as pessoas né quanto mais água chega lá né mas ele trabalhar melhor né dá mais potência lá na nossa pessoa quando as pessoas lá começa a ficar fraca lá eu já já sei que a sujeira aqui eu pego vem vem fazer uma limpeza aqui ó porque a água vem trazendo essas folhas lá de cima aqui ó vocês viram vem trazendo essa folha né aquele sujeira não passa aí fica aqui ó ó pra vocês viram Pronto meus amigos, vocês viram que a água já estava transbordando, a sujeira que estava aqui na tela, a água pegou e esborrou e transbordou, começou escorrendo aqui na encosta, como vocês viram, agora eu limpei, ela está descendo normal, vou fazer mais uma limpeza aqui também que passou mais sujeira para cá, passou bastante areia, fechei também um pouco da tela aqui. Vou deixar a tela aqui limpa, pronto meus amigos, vocês viram aqui agora, vocês viram nos meus vídeos de onde está vindo essa água, lá dentro da gruta, tu viram aqui agora como é que eu faço aqui para limpar aqui a tela, quando a água fraca lá nas pessoas, aqui assim, olha a pressão que já deu aqui, está vendo, olha como ele já está de água, eu dou mais uma limpadinha nele aqui também, olha, dou mais uma limpadinha aqui, né, pego mais, pego mais sujeirinho também ainda pela tela, eu tenho muito ele aqui, olha, eu limpei, olha, ela limpei, olha, já secou, uma já esvaziou mais aqui, olha, a água estava chegando já cá em cima no barril, então pega muita sujeira, ela pega aqui, transborda aqui, olha, e desce para lá, olha, desce para descer, descer é bem melhor, né, para subir é mais cansativo, subir na ladeira é mais cansativo, as pessoas agora estão trabalhando mais bem melhor, olha, ele estava bem lentosinho, ele agora está trabalhando melhor, opa, ia caindo aqui, desculpa aí meus amigos, olha, as pessoas lá atrás da mansão, ele está trabalhando melhorzinho agora, está bem distante, mais dá para vocês verem ainda, olha, ele já se encontra lá embaixo, trabalhando ali ainda, e esse aí meus amigos, agora eu vou descer e vou pegar ali a enxara da produção para ajudar ela, né, dar uma limpada lá, mais ela, e é isso aí meus amigos, até daqui a pouco. O homem da produção já chegou, né, ele já resolveu o problema dele da água, ele agora veio me ajudar aqui, carpinar mato, dar uma carpinada por aqui para ficar tudo limpinho, olha, agora vai, eu já carpinei por aqui, ele está ali, carpinando ali na beira do mole, do molengo, sol já está quente de dar no pau, agora sai a capinha, capinzinho, até que a terra é boa de limpar, daqui a pouco a gente limpa ele. da cabeça ali, até ali, ela vai, me abriu, até ela na frente, é carpinando até por ali, tem umas toceirinhas de capinha ali em cima, a gente tirou o milho. Vamos lá. A enxadoura parece uma pá. Aí é a reta escavadeira. Quando ele bate ela no chão, o chão arranca um enxadoura. Cigarrão que é de montão aí. Tá rendo aí. Não bota assim não, mas assim ele pega. O suor chega a estar lavando no meu rosto. Tá bom, isso aí. Vou dar continuidade aqui mais a ele carpinando para a gente terminar daqui a pouco. Aqui o suor está esquentando. O suor esquenta aqui, camarada. O cabelo não aguenta não, fica agoniado no suor. Não, o suor dele. A camisa está lavada do suor. O coco que é seco, o coco seco não tem água. Aqui é onde você chora e mamãe não vê. É isso aí, meus amigos. Estou aqui de volta agora bastando para vocês o serviço concluído. Como vocês viram, que ele estava limpando ali. Como vocês viram aí no início do vídeo, a gente está ali a instalação de água, a encanação. Peguei a enxada da produção, está aqui, olha. Cadê de rosto? Encontro aqui, já são bem aqui no pé da banana. Consumo enxado, garrafão d'água. E aqui, olha. Minha luva e a enxada da produção. Limpamos, terminamos, finalizamos mais uma etapa aqui, olha. Deixamos tudo pronto, que tudo não limpo. Essa água vem aqui beirando, que essa fase é aqui na frente da mansão, sossego. E ainda continua por aqui, ainda. Limpamos até lá em cima, hoje, amigual. Limpando por aí, até lá em cima no maracujá, olha. Tudo pronto, até lá naquela pedra grande, lá. E olha que riqueza até aqui, o nosso pé de algodão. Está floradozinho já, olha. Cadastro florzinho, linda. Fez uma muda, que nós trouxemos lá na casa da cunhada. Da casa da irmã de Creide. Lá de Nina. A florzinha do algodão. Essas coisas maravilhosas, né? Cheirosinhas. Aqui está o nosso pé de vitamina. Já teremos vitamina na chadeira, já, meus amigos. Já tem outra aqui, olha. Pequena. Tem uma aqui nova. Está florando. Fazendo vitamina. Aqui está a nossa bica, aqui, olha. Aquele banho delicioso. E aí em cima está o nosso aspirador. Aguando a plantação de milharal. Umas pessoas caseiros. Luciano Rocha. É isso aí, meus amigos. A gente já vai por ali. Vou pegar aqui a chara da produção e vou... Tomar um banho para comer o feijãozinho. Comer o feijão preto. Às 12h20. Meio dia e 20. Então, aqui, meus amigos. Iniciemos daqui. A credi... A credi começou daqui a limpa. Como vocês estão vendo aqui o matinho. O matinho está murcho aqui ainda. Esse mestouro aqui, olha. Até lá, né? Subimos ainda lá para o lado do maracujá. Deixamos todos prontinhos, graças a Deus. E é isso aí, meus amigos. Vou finalizando por aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo. Agradecendo a cada um de vocês. Você que está chegando agora no canal aí do Luciano. Seja muito bem-vindo. Viu que Deus continue lhe abençoando cada dia mais. É isso aí, meus amigos. Meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo. Você que já está no... Já faz parte, né? Que já acompanha aí o meu... O meu trabalho já escrito aí do meu canal. Um beijão aí para vocês. Todos vocês aí. Um abraço aí do Luciano. Um beijão no coração de cada um. Tenha uma boa noite. Uma boa tarde. Um bom dia. Tudo de bom para vocês. É isso aí, meus queridos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. E amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Se assim, o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau. E até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.